Bolívar, como é que foi o início da sua carreira? O início da minha carreira foi no Grêmio Futebol Porto Alegrense, como profissional, onde eu vi bons momentos e só tenho boas lembranças. E no Avenida? É, a Avenida também faz parte dessa história, que foi realmente o começo de tudo, onde eu tive pouco destaque porque era muito jovem, apenas 13 anos de idade, então não pude aparecer muito. Mas com 13 anos, como é que eles te tratavam no clube? Tinha um tratamento especial? Ah, tinha realmente um tratamento muito especial, porque após os treinamentos, eu sempre tomava leite com mel e tomava umas vitaminas, uma vitamina de B12, que era para me ficar um pouco mais forte, eu era muito magrinho. Como era jogar aos 13 anos já com adultos e essas coisas, você apanhava muito? Apanhava, mas era uma alegria muito grande, né, por estar fazendo aquilo que eu gostava desde os 9 anos de idade, então eu me sentia feliz. O meu time do coração, pelo qual eu joguei muito tempo, né, é o Grêmio Futebol Porto Alegrense, mas também não posso esquecer nunca do Avenida, da Intra de Limeira, lugares onde eu tive muita felicidade. Fazendo um balanço, a sua carreira deslanchou em que time? Olha, no Grêmio eu me destaquei, mas eu acho que o auge da minha carreira foi na Intra de Limeira, com o título Paulista de 86. Você apanhou e bateu muito na sua carreira? Eu acho que o futebol é um esporte de contato. Eu levei muita pancada, mas também, muitas vezes, né, sempre cheguei duro, mas sempre com lealdade. Muitas pessoas acham que eu era violento demais, mas eu nunca senti a intenção de machucar ou inutilizar para o futebol um colega de profissão. Eu tinha um amigo, o Maurinho, que jogava no Caxias, era ponta direita, e eu era atrás esquerda do Grêmio. E no jogo entre as duas equipes, o Maurinho me deu duas atropeladas fortes. Aí, na terceira, eu falei, não, agora chega. E aí, na bola dividida, eu fiz 15 pontos na perna do Maurinho, porque aí o Maurinho acalmou, teve que sair do jogo, e eu fiquei até o final do jogo, fui expulso do jogo, e depois, para sair do estádio, a coisa complicou, porque a torcida queria a minha cabeça. E também teve um episódio que você levou uma pancada na cabeça e se desacordou no campo, né? É, jogo entre Inter de Limeira e Comercial de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto mesmo o jogo, né? A pancada foi muito forte, e eu só acordei uma hora depois no hospital, com o uniforme totalmente vermelho, um uniforme que era todo branco. O teu filho também seguiu os teus passos, e ele, uma vez, foi chamado de violento. Eu não sei até hoje por que ele foi escolhido como um dos jogadores mais violentos do campeonato brasileiro. Porque ele, em relação a mim, é um anjo, cara. Eu era perigo. Eu era perigo.